Segura isso a frente! Eu vou fazer uma serenata Dança pelada Eu vou fazer uma serenata Um, dois, vai no chão, não via, vai! Barrabetal, barrabetal no chão Barrabetal no chão Eu vou fazer uma serenata, dá pra te ver Eu vou fazer uma serenata, dá pra te ver Bota a mão na cabeça, novinha, vai Barra-abetão, tão, aberta no chão Barra-abetão, tão, tão, aberta no chão Barra-abetão, tão, tão, aberta no chão Barra-abetão, aberta no chão Barra-abetão, tão, tão, barra-abetão, tão Barra-abetão, tão, aberta no chão